O homem mais rico do mundo vai pagar uma fortuna de impostos para os Estados Unidos. Nada mais, nada menos do que 11 bilhões de dólares. Dá uma olhada. Elon Musk, CEO da montadora de carros elétricos Tesla e fundador da SpaceX, vai ter que pagar mais de 11 bilhões de dólares em impostos este ano nos Estados Unidos. Em reais, esse valor chega perto da casa dos 63 bilhões. A quantia, que pode ser considerada a maior arrecadação da história do país norte-americano, foi revelada pelo próprio empresário em um post no Twitter, o qual recebeu mais de 420 mil curtidas, além de dezenas de milhares de retweets e incontáveis comentários dos mais variados tipos. A revelação ocorre em meio a questionamentos que Musk e outros bilionários enfrentam a respeito do valor dos impostos que pagam. O CEO da Tesla não recebe salário ou bônus em dinheiro. Em vez disso, ele é remunerado em prêmios de ações. Ou seja, quando precisa de dinheiro, ele pode pegar emprestado usando as ações como garantia, o que não acarreta as mesmas obrigações fiscais. Elon Musk foi eleito a personalidade do ano pela revista Time e é considerado a pessoa mais rica do mundo. Ele tem uma fortuna estimada em cerca de 243 bilhões de dólares, o equivalente a 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Agora, resta a dúvida. Será que o pagamento dos impostos bilionários vai pesar tanto assim no bolso do empresário? Por falar no bilionário, no caso, se a gente for falar em reais, no trilionário, a Anatel decidiu adiar a entrada do sinal da Starlink, operadora de satélites da empresa de Elon Musk, aqui no Brasil. Uma nova reunião sobre o assunto só deve ocorrer em fevereiro. Acompanhe. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações decidiu nesta segunda-feira adiar a entrada da Starlink, operadora de satélites de baixa órbita de Elon Musk, no Brasil. A decisão foi tomada por causa de um pedido de vista feito pelo conselheiro Emanuel Campelo, que solicitou uma melhor avaliação do projeto. Para os técnicos que analisaram os documentos e o processo, a companhia poderia ter sua constelação de 4 mil satélites funcionando no país até 2033. Mas, durante a discussão, os conselheiros ressaltaram que a Starlink não teria direito à proteção, não podendo reclamar em caso de interferências de outros serviços, o que também deve ser explicitado aos clientes. Além disso, outra preocupação da Anatel é a interferência em serviços de comunicações já ativos, além do lixo espacial e a observação espacial. Para operar no Brasil, o projeto vai precisar garantir a convivência com outros sinais de satélites. Agora, a pauta vai ficar em stand-by para análise e só deve ser discutida novamente em fevereiro, caso não haja um novo pedido de adiamento dos conselheiros, para que tenham mais tempo para estudar o projeto Starlink. Starlink 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 úsica